Fala galera, estamos aqui no nosso Safari novamente e olha aqui ó, os dois Galimimos que se eu não me engano a Delta e a Blue haviam caçado no episódio anterior, exatamente, estão aqui os dois caídos ainda, a carcaça ainda não acabou e parece que o Raptor aqui vai caçar, a Raptor no caso né, a Eco, vai caçar mais um Galimimos. É de fato, a gente infelizmente está tendo aí um extermínio de Galimimos, estamos perdendo muitos, aliás, e eu quero mostrar uma coisa inusitada para vocês, a nossa equipe conseguiu trazer os Dodôs para a vida. Mas isso não é possível. Tem um ali correndo, olha só esse Dodô muito lindo, nossa, muito lindão mesmo. Já deu seu gritinho aí e saiu correndo o Dodô elegantemente. Nossa, que irado galera, temos agora Dodôs e também Cabritossauros aqui. Aqui saiu mais um Dodô, vamos ver. Como eu sou bonito, como sou forte. Então galera, vai ser isso aí mesmo, azul e o preto e branco. Mas já é muito irado a gente ter Dodô aqui no Safari. Onde é que os Dodôs estão indo, velho? Estão correndo lá para baixo. Olha, os Dodôs são espertos, hein? São espertos, já se afastaram aqui dos carnívoros, que estão reunidos mais aqui. Agora no norte da ilha, na verdade, nós temos a Hex, que está indo. Oh não, a Hex, velho. Já caçou aqui um galimimus, tadinho dele. E vocês podem notar uma coisa bem interessante. Infelizmente, como não choveu, a gente acabou perdendo aqui um pouco mais de espaço. O que seria isso? O deserto agora está se espalhando um pouco mais. A gente perdeu as florestas. Vocês podem ver até que tem uma entrada aqui, olha. No deserto, olha só. Está invadindo para cá. De repente, tudo isso aqui vai virar deserto. E aí, galera, a gente vai perder, infelizmente, a savana. A gente ainda tem aquela galera... É, ainda tem. Pelo menos, extinção dos galimimus pode ser que a gente não tenha. Já que tem um grupo gigantesco aqui em cima. Eu acho que não, pelo menos. Olha os Dodôs. Estão se reunindo agora para conversar. Estou trocando uma ideia, os Dodôs. Olha só, irado. Qual o nome do nosso Dodô que a gente pode colocar? E também, vocês querem no azul ou no mais escurinho? Qual dos dois? Só escrever aí nos comentários que a gente já renomeia aqui um dos Dodôs como o Dodô principal, no caso, né? O Alfa Dodô. E também, como muita gente... Agora que eu lembrei, né? Como muita gente falou no episódio anterior sobre a gente ter perdido a Amazônia, né? Aquele parasauro. Eu decidi colocar mais alguns parasauros aqui. Mais ou menos em homenagem à Amazônia. Que, infelizmente, a gente perdeu, né? Ela no episódio anterior, bem no comecinho. Ela mal sobreviveu. Coitada. Sério mesmo. Eu vou chorar. Eu chorei bastante já. Mas, enfim. Pelo menos agora a gente colocou mais alguns parasauros para homenageá-la. E também colocamos Dodôs mais herbívoros aqui para o Safari. Então, eu só espero que os Dodôs não sejam capturados agora. Agora, aliás, vocês querem que os Dodôs fiquem no Safari? Eu sei que ele não é um dinossauro. Aliás, ele viveu muito, muito tempo depois dos dinossauros. Mais próximo da gente, no caso. Foi extinto até há pouco tempo, mais ou menos, né? Relativamente. Sei lá, eu diria... Eu não sou expert, mas eu diria uns 400 anos atrás. Não sei. É só um chute aqui. Então, tipo... Eu sei que os Dodôs não são dinossauros. Mais ou menos. Então, será que fica esquisito a gente deixar os Dodôs aqui? Mas o que vocês acham? Devemos deixá-los ou não? Deixa aí nos comentários. Enfim, olha os Dodôzinhos aqui. Estão se afastando cada vez mais dos raptores. Muito bom. Estão vindo aqui para baixo. E olha só! O Lolong caçou um parasauro. Ele está deitado no lado da carcaça. Está guardando carcaça. Está certo ele, né? Está certo ele. Eu sabia que ele ia acabar caçando algum dinossauro. Porque ele foi expulso do território dele. Vocês podem ver que o peixinho aqui, ó. Que é onde ele se alimenta. Está lá para cima. E aqui é território do Tiranossauro Rex. E também de alguns raptores. Então, acabou sendo muitos oponentes para ele. Ele acabou descendo aqui. E agora se alimentando do parasauro. Tadinho do parasauro, mas, né? Fazer o quê? O resto dos parasauros estão correndo para cá. Tem mais paras chegando. Na verdade, tem um aqui, ó. Bom, ele decidiu ficar por aqui. Algumas pessoas também ficaram tristes. Agora que eu vi o Cabretossauro aqui. Algumas pessoas também ficaram tristes com a extinção dos Cabretossauros. Mas não, galera. Relaxem. Eles têm tanto número quanto os Galimimos. Então, vai durar bastante aí os Cabretossauros. Aliás, a gente tem o estoque infinito deles, né? Tá. Eu acho que esse aqui é o último Galimimos remanescente. Até porque o outro foi caçado aqui pela Echo. A Echo também está caçando vários. E aqui a gente tem a nossa Rex se alimentando. Olha só. Ela caçou um Galimimos lá em cima. E agora ela está comendo a carcaça aqui. Que a gente deixa o alimentador, no caso. Enfim. Bom, não tem problema até os Olociaptors caçarem aqui no meio. Não tem problema. O problema mesmo vai ser se eles irem aqui pra cima. Onde estão os outros Galimimos. Aí a gente vai perder muitos Galimimos mesmo. Vai acabar nem valendo a pena. Infelizmente, a gente colocar mais. Porque se a gente coloca, eles são caçados. Sério. Eu realmente estou pensando em colocar o Destruidor. Na moral. Ih, rapaz. Tem um Dodô aqui, ó. Tá deitadão aqui, ó. Tá dormindo. E ele dorme com o olho aberto ainda por cima. Olha só. Ih, se levantou agora. Assustamos ele. Ai, ai. Coitados. Estou passeando pra cá, ó. Eu não sei se eles vão ficar por aqui. Eu acho que é até uma boa, na verdade, eles ficarem por aqui. Por causa dos Olociaptors. Mas pode ser que eles subam também. Mas eu espero que eles fiquem por aqui mesmo. Ó, estou indo pra lá agora. Beleza. E os raptores estão aqui em cima fazendo a chacina. Caçando tudo e a todos. Ó, tem mais alguns Paras aqui. Pode ser que os raptores acabem atacando os Parasauros também. O que eu não duvido. Mas vamos observar. Será? Ih, rapaz. É que, tipo, os raptores não tem mais o que caçar aqui em cima. Eles não podem ir contra os Teresinas. E não podem ir contra os Estegos. Sobrou os Parasauros, coitados. Tem ainda um Copo Sagnato vivo, cara. Eu achei que já tinham sido extintos. Mas não. Tem um sobrevivente aqui. Um remanescente. Ah, não. Tem mais Galimimos aqui, ó. Eu achei que tinham sido exterminados. Na real, eles vão ser exterminados agora. Porque, pelo que parece, já estão ao redor aqui a Delta e a Charlie. Já estão em volta querendo ver se vão pegar ou não. Estão observando. Eu acho que vai rolar, galera. A gente vai perder mais Galimimos. Vamos olhar aqui pra baixo se tá tudo certo. Tá, os Dodôs estão migrando mais lá pra baixo. Eu acho que eu vou colocar... Eu vou colocar mais Dodô, galera. Sério. Mais um pouquinho. Só isso. Aí depois, qualquer coisa, se vocês não quiserem mais, eu posso retirar eles. Não tem problema. Pedi pra minha equipe aqui colocar os Dodôs, então. Aguarde, por favor. Pronto. Já estão sendo incubados os Dodôs. Os nove Dodôs. Aí a gente vai ter mais cinco aqui embaixo, mais esses nove Dodôs. É uma galera de Dodô. Ainda assim, a gente pode escolher só um pra ser o Alpha. Não precisa ser, tipo, seis ou quatro. Só um tá bom. Opa. Será que vai ter alguma caça aqui? Ih, rapaz. Ih, vai ter... Eita. Que isso, Charlie? Chamando na xinxa aqui o estegossauro? O estego vai te dar uma rabada e tu vai voar a 500 metros. Aqui tem coragem. Olha só. Ih, ameaçou. E agora? Seu correndo. Eu falei? Ela não ia encarar, né? Um gigantesco estegossauro. Mas, em compensação, a Blue aqui já vai caçar mais um galimemos. Tadinho dos galimemos. Sério. Mas não tem muito o que fazer, né? Infelizmente. Além de observar. Bom, será que vai ter mais caçadas aqui? Ih, olha aqui, olha aqui. Nossa, pegou. Pegou. Já era. Agora sim, eu acho que os compossagnatos foram completamente extintos. Aí, olha só. Os dodôs já estão saindo aqui. Perfeito. Saiu mais um dodô. Eu acho que com essa galera de dodô, os aptores vão acabar caçando os dodôs em vez dos galimemos. Eu não duvido nada. E olha aqui. Um parasauro acabou sendo pego pela Charlie. Ih, rapaz. Mais um caído. A Charlie... Ah, não. Foi a Blue, né? É. Pra que caçar? Sério. Do lado da carcaça do galimemos, ela caça um parasauro. Não, não, não. Isso é uma vergonha. Não, não. Tá chato. Sério, sério. Dá vontade de chamar o destruidor. Eu acho que a gente vai ter que chamar ele aqui no safari. Na moralzinha. Porque isso aqui já está passando os limites. Isso já passou de todos os limites. Isso passou de todos os limites. Os sapitores são muito agressivos. São demais. Bom, pelo menos os dodôs agora estão se reunindo. Chegando mais dodô aqui no safari. A galera de dodô. Vai ser um exército de dodô. Essa não. Um dos dodôs vai ser caçado pela Rex, eu acho. Ih, rapaz. Vai devorar o dodô. Ih, pegou. Nossa, pegou o dodô. Não. Perdemos um dodô já. Não, ele foi capturado pela Rex. Olha os dodôs correndo aqui. Estão todos desesperados agora. Estão correndo por toda a ilha. Ih, rapaz. Corre dodô para todo quanto é lado. Ih, a Blue está se aproximando um dodô. E agora? Será que vai pegar? Não, correu para lá. Beleza. Os dodôs agora estão desesperados. É muito predador para eles. Coitado. Caraca, ele já devorou o dodô, velho. Não durou nada. A Rex aí estava esfomeada. Os dodôs estão tomando água aqui bem tranquilos. Agora eles se acalmaram um pouquinho. Se afastaram bastante dos predadores. Mas, tem que ficar atento. Ih, rapaz. Olha o Beryonics subiu para cá, o Lolong. Qua mordeu ali o coitado do dodô, velho. O dodô passou na frente ali e quase foi pego. Ih, rapaz. Mais um galimimos aqui, ó. Já era. Capturado. Vamos ver. Onde é que a Blue está, velho? Cadê? Ué? Ah, a Blue está aqui, ó. Tá, os raptores estão indo para lá agora. Se afastando dos dodôs. Mas a gente já perdeu um dodô. Infelizmente. A Rex acabou caçando ele. Mas, enfim. Bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo dos dodôs. Se vocês quiserem que eles continuem aqui, é só comentar nos comentários. E também, não esqueça de deixar o nome aí para o nosso dodô, que é muito importante. Valeu a todos. Muito obrigado. E fui! Tchau, 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 tchau.